Como é que é receber todo esse pessoal aqui, com certeza fazendo uma homenagem para você? Boa tarde, boa noite, e esse era o motivo de tudo, né? Ninguém faz algo desse tamanho sem estar pensando nas pessoas que estão por trás, era o motivo de tudo. Como que foi a competição? Foi legal, foi uma das provas mais legais que eu já fiz, uma das competições mais legais que eu já participei. Dificuldade ao extremo ou não? Sim, mas desempenho ao extremo também. Bacana, e o Botucatu está feliz com a sua conquista, com certeza, e a sua mãe aqui, ó, que bacana. O pessoal aqui recebendo raílho, ó, que bacana. E vai dar uma volta pela cidade, você esperava isso ou não? Na verdade não. Foi surpresa? Completamente surpreso, eu estava quase dormindo no carro, para falar a verdade. Mas, só gratidão e missão cumprida. Qual o recado para o Botucatu depois desse apoio que a cidade deu para você e você se empenhou ao máximo para essa conquista? Qual o recado para a cidade? Botucatu vai continuar sendo e cada vez mais ser a cidade das boas escolas. É isso. O Brasil precisa de um lugar onde garantes que tenham um sonho de ser bom em matemática ou na educação no geral, possam usufruir de uma boa educação e botar o seu lugar para isso. Bacana, parabéns. Parabéns, parabéns de uma vez, viu? Obrigado. É isso aí, o Raílho aqui e com certeza todo mundo aqui aguardando e pegar uma palavrinha aqui do pessoal e da mãe dele, com certeza, né? Como que foi a emoção de poder recebê-lo e saber dessa conquista? Nossa, até agora eu estou sem palavras, estou bem anestesiada, acho que a pista não caiu ainda, mas é muito, muito orgulho e ele é merecedor de tudo isso. Obrigada a todos que confiaram e ajudaram, minha eterna gratidão. E é bacana porque essa surpresa não estava prevista, ele não sabia, né? Não, ele não sabia. A gente preparou tudo e foi surpresa mesmo. Enquanto todo mundo recebeu ele aqui, foi uma emoção grande, né? Foi, muito grande. Ele estava sem sapato até agora e eu convencendo ele, coloco o sapato, você vai para o clube, alguém vai te parabenizar e tal. Aí ele vai, ah mãe, vamos para casa, preciso de banho. E ele não sabia mesmo. E você imaginava que seu filho fosse chegar um dia a uma conquista mundial? Olha, conquista mundial não. Eu imaginava o ouro, mas essa não, essa me pegou de surpresa mesmo. Mas eu sempre confiei nele e sabia que ele estaria o melhor para a gente. Bacana, o 14 News parabeniza vocês por essa notícia, porque a gente acompanhou de perto, a gente ficou também muito emocionado e achou realmente um feito inédito para a cidade. Parabéns para toda a família e para o Raíl, viu? Muito obrigada, mais uma vez. O meu muito obrigado a todos que ajudaram e minha eterna gratidão. Tá ok, então vamos lá. Obrigado. Então vai mostrar mais um pouquinho o pessoal que está aqui, a Guarda Civil Municipal. O pessoal está aqui acompanhando e realmente emocionante para a cidade de Botucatu, um momento como esse. Porque mostra que o estúdio, ele está, ele precisa realmente estar em primeiro lugar. E o Raíl é aqui, está com esse bom corpo de bombeiros. Olha que legal. Para poder realmente você ter toda a família e o reconhecimento dos heróis que são também os bombeiros, né? E com certeza, nesse momento de muita emoção, o Raíl e Machado, campeão mundial de matemática, prepararam a faixa, prepararam o caminhão para que ele desse uma volta em Botucatu, o corpo de bombeiros, cumprimentando o Raíl e Machado. E o pessoal vai agora dar uma volta realmente pela cidade de Botucatu, que é o momento da cidade a graciar. E o pessoal aqui com certeza reconhece, porque muita gente conhece o trabalho do Raíl e sabe de perto que tudo que ele enfrentou para chegar a um mundial em Singapura. E o pessoal vai sair por aqui, ó, vai fazer uma passagem pela cidade, a guarda civil municipal que vai acompanhar. E com certeza as pessoas vieram aqui acompanhar de perto esse momento do Raíl e Machado. Olha ele aqui, ó, com o pessoal, com o pessoal que ajudou, o pessoal que torceu, todo mundo de perto fazendo esta homenagem. Pai do Raíl, não conhecia o pai do Raíl, olha que bacana, é orgulho, né? Orgulho, o menino é monstro, ficha, complicada demais. Sempre gostou de matemática ou não? Sempre, desde pequeno, sempre gostou de matemática, português, gostou de tudo, estuda tudo, ficha. E para a família, o pai, a mãe, os avós, todo mundo, né, que realmente, os irmãos, é um orgulho para toda a família e com certeza ele vai longe, hein? Vai, vai longe, com certeza. Isso eu tenho, isso eu estou tranquilo, isso eu estou despreocupado. E ele incentiva o caçula, o caçula se espelha nele, quer seguir os mesmos passos, estuda pra caramba também. E hoje uma coisa que as pessoas estão precisando é acreditar no estudo também, né? Sim, ah sim, tem que acreditar no estudo. Pela situação que está o estudo no Brasil, ele privilegiado pela inteligência, pelas escolas que ele estudou, né? Estudou no Joana de Anjos, no Martinho Nogueira, primeiro, Joana de Anjos e na ADV. Então, estudou só em escola boa. Ok, obrigado e parabéns, viu? Opa, obrigado. Vamos acompanhar então, o bombeiro vai sair daqui, a gente vai fazer a imagem da saída do corpo de bombeiros. O pessoal vai sair daqui, o bombeiro todo iluminado por conta do Natal também. E um momento muito bacana, aqui inclusive o carro de som que vai à frente, que é da JM, o nosso parceiro do 14.000. O pessoal vai para o carro de som e vai fazer a festa realmente aqui na cidade. Aqui o pessoal do carro de som vai sair daqui, ó, o JM que já está preparado. E a gente que colaborou um pouquinho com o texto aí, que vai ser lido aqui, e os bombeiros vão sair nesse momento para esta homenagem. Olha que bacana, muito legal realmente. Vai de Machado, que é o campeão de matemática em Singapura. Vamos lá, que bacana. Ele não sabia disso, né? O campeão da Olimpíada Internacional de Matemática. O pessoal vai sair daqui, hein? Vai fazer a festa pela cidade de Botucatu. Muito legal. Realmente, nesse fim de tarde, comecinho de noite, o pessoal vai já começar esse trabalho aqui. Ele chegou de Singapura agora em Botucatu. Nesse momento que é a nossa reportagem, a gente foi pegando as pessoas aqui no mesmo momento, porque ele chegou bem no horário que nós também acabamos encostando por aqui. Estava aqui batendo. Ele vai em cima do caminhão. Em cima do caminhão vai ele Machado. Dezenove anos, campeão mundial. Estamos recebendo agora a Ilha Machado. Dezenove anos, de Botucatu. Vamos na Olimpíada Internacional de Matemática. Olha a festa. Que bacana essa festa para o Jalilí. O jovem de Botucatu, que é o melhor na matemática no mundo, gente. É isso, Botucatu. Tem o melhor aluno, o melhor. Já é professor da aula, né? No colégio particular. E ele já dá aula. Então, todo o pessoal aí, ó, carreata para o Raíl e Machado. Em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros de Botucatu. O Católico está acompanhando de perto as histórias de pessoas que fazem a diferença. Que realmente são motivo de inspiração para os demais aqui na cidade. Então, vou mostrar. O pessoal já saiu. E aqui o Corpo de Bombeiros de Botucatu, que está enaltecendo também. Nesse fim de tarde, começo de noite, aqui na cidade. Então, o Raíl e Machado, que nós já entrevistamos no 14 mil, ele falou um pouquinho. Estava bastante emocionado, não conseguiu falar muito. Não esperava essa recepção. Chegou de São Paulo, depois de onde ele desembarcou. Já veio direto para Botucatu e já realmente esteve aqui junto a todas as pessoas que fizeram essa homenagem. Raíl e Machado, então, circulando por Botucatu, campeão de matemática. Essa é a informação que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.